Escolha amor, não faz assim Tem pena de mim, não me deixe Eu não sei o que fazer Se eu te perder, ser paixão, vem O que fiz não quis te magoar Sem mais uma chance de te amar Se eu errei, se eu errei Não vou mais errar Solidão parece um vazio Sei que meu peito está ferido Eu não sei, eu não sei Viver sem você Meu amor é você Minha paixão é você Meu amor é você Minha paixão é você Olha amor, não faz assim Tem pena de mim, não me deixe Eu não sei o que fazer Se eu te perder, ser paixão, vem O que fiz não quis te magoar Quis ter mais uma chance de te amar Se eu errei, se eu errei Não vou mais errar Solidão parece um vazio Sei que meu peito está ferido Eu não sei, eu não sei Viver sem você Meu amor é você Minha paixão é 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 você Música Amigo, logo vou, estou naquele mesmo bar Voltei a te ligar, porque o meu amor comigo é estar E hoje estou com ela, bebendo todas pra comemorar Porque louco, tô, você foi o cumprido dessa história de amor Porque louco, tô, você foi o cumprido dessa história de amor E hoje bem agradecido, voltei então a te ligar Pra dizer que ela é minha vida, minha felicidade Porque eu vivo só pra ela, e ela somente pra mim Todos sonhos e desejos pude realizar Vai louco, tô, te peço mais um favor Fala no ar da minha história de amor Que o amor que eu tanto lutei Hoje eu recompistei Vai louco, tô, te peço mais um favor Fala no ar da minha história de amor Que o amor que eu tanto lutei Hoje eu recompistei Amigo, logo vou, estou naquele mesmo bar Fala no ar da minha história de amor Porque o meu amor comigo é estar E hoje estou com ela, bebendo todas pra comemorar Porque louco, tô, você foi o cumprido dessa história de amor Porque louco, tô, você foi o cumprido dessa história de amor E hoje eu tenho agradecido, voltei então a te ligar Pra dizer que ela é minha vida, minha felicidade Porque eu vivo só pra ela, e ela somente pra mim E todos os sonhos e desejos pude realizar Vai louco, tô, te peço mais um favor Fala no ar da minha história de amor Que o amor que eu tanto lutei Hoje eu recompistei Vai louco, tô, te peço mais um favor Fala no ar da minha história de amor Que o amor que eu tanto lutei Hoje eu recompistei Vai louco, tô, te peço mais um favor Fala no ar da minha história de amor Que o amor que eu tanto lutei Hoje eu recompistei Vai louco, tô, te peço mais um favor Fala no ar da minha história de amor E o amor que eu tanto lutei Hoje eu recompistei Fala no ar da minha história de amor 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 Silvano Salles, o cantor apaixonado Tudo começou na estação Eu tomei o ônibus e você também E eu que não acreditava em amor A primeira vista E sofri em ti ao te ver Tudo começou Pela janela você me olhou Pela janela você sorriu na mim Que pena que você saltou Que pena que você saltou Vou pra casa que preciso descansar Só não sei se vou parar de pensar em você Já são dez pra seis Muito melhor tenho que trabalhar Na estação será que vou Te encontrar Pela janela eu confesso a procurar Pela janela eu sorriso em teu olhar Te encontrei O de muso é assim Assim Te amei O de muso é assim Final feliz O de muso é assim Assim Te amei O de muso é assim Tudo começou na estação Tudo começou, tudo começou na estação Eu tomei o ônibus e você também Eu que não acreditava em amor A primeira vista Me sofri em ti ao te ver Tudo começou, tudo começou Pela janela você me olhou Pela janela você sorriu pra mim Que pena que você saltou Que pena que você saltou Vou pra casa que preciso descansar Só não sei se vou parar de pensar em você Já são dez pra seis Muito melhor tenho que trabalhar Tenho que trabalhar Na estação será que vou Te encontrar Pela janela Começo a procurar Pela janela Do sorriso em teu olhar Te encontrei O amor de muso é assim Assim Te amei O amor de muso é assim Final feliz O amor de muso é assim Assim Chamei O amor de muso é assim Final feliz Música Silvano Salles, um cantor apaixonado Música Tá na cara que eu te quero é pra valer Tá na cara que eu sou louco por você Você veio pra mim fazer feliz Música Almas gêmeas condenadas até o fim Esse amor não pode terminar assim Eu preciso de você e do teu amor Se eu errei em te amar demais Me entreguei de corpo e alma e fui capaz Varguei tudo só pra ter você Música E agora como é que eu vou viver A minha cara metade é você Me escuta Te amo Te espero Eu te quero comigo Um beijo Um beijo Na boca Um desejo de amor Música Almas gêmeas condenadas até o fim Almas gêmeas condenadas até o fim Esse amor não pode terminar assim Eu preciso de mim Eu preciso de você e do seu amor Música Eu errei em te amar demais Me entreguei de corpo e alma e fui capaz Guardei tudo só pra ter você Música E agora como é que eu vou viver A minha cara metade é você Música Me escuta Música Te amo Te espero Eu te quero comigo Música Música Um beijo Na boca Na boca Um desejo de amor Música Te amo Te espero Te espero Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Quando eu te conheci Naquele dia de amor Você estava tão bonita Me olhou, me enfeitiçou A noite estava muito fria Você veio e me esquentou Com você passei a noite toda Curtindo uma noite de amor Hoje eu vivo muito triste Sem ter alegria Agora percebi Que era só fantasia Aquele imenso amor Que eu senti por ti Agora eu vou partir pra outra Que me dê alegria Que me ame de verdade Que não seja fantasia E que a todos momentos Me faça feliz Depois daquela noite linda Eu a vi e não a reconheci Hoje estou sofrendo muito Porque nunca mais a esqueci Hoje eu me arrependo tanto Porque eu fui um sonhador Sonhei demais com esta paixão E ela me decepcionou Hoje eu vivo muito triste Sem ter alegria Agora percebi Depois daquela noite linda Depois daquela noite linda Eu a vi e não a reconheci Hoje estou sofrendo muito Porque nunca mais a esqueci Porque nunca mais a esqueci Hoje eu me arrependo tanto Porque eu fui um sonhador Sonhei demais com esta paixão E ela me decepcionou Hoje eu vivo muito triste Sem ter alegria Agora percebi Que era só fantasia Aquele imenso amor Eu senti por ti Agora eu vou partir pra outra Que me dê alegria Que me ame de verdade Que não seja fantasia E que a todos momentos Me faça feliz Que me ame de verdade 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL